Uma reunião na Câmara de Vereadores com a presença de membros da Vigilância Sanitária, Associação dos Representantes de Gastronomia de Blumenau, do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares, Senac e o vereador Silvio Zimmermann, marcou a possibilidade de avanços na atual legislação. Não há um regramento jurídico, um ordenamento legal, que deixe bem descrito, bem claro, qual é o tempo de conservação dos alimentos manipulados, por quanto tempo ele pode ficar em um congelador, quais são as tecnologias usadas para refrigerar, qual a validade que isso dá para um alimento. Então, baseados em legislações americanas, em uma legislação de outro estado, nós chamamos um grupo aqui, Sindicato, Restaurantes, Vigilância Sanitária, a Procuradoria Geral do município também, para nos orientar nessa situação, para criar um regramento, um ordenamento jurídico municipal e dar segurança jurídica, tanto para o investidor, tanto para o proprietário de um bar, um restaurante, para que ele saiba como fazer, o que ele deve fazer, para que as regras sejam claras, assim também como para a Vigilância Sanitária. Na reunião ficou claro que as legislações são antigas e não contemplam as novas tecnologias de conservação de alimentos. É fundamental essa atualização para todos os comerciantes, bares, restaurantes de Blumenau. Hoje, ao não prever o alimento, a manipulação de alimentos congelados ou uma melhor guarda desse alimento congelado, a legislação federal dá um prazo de cinco dias. Isso praticamente inviabiliza ter um restaurante, iniciar um restaurante com baixo movimento ou ainda a guarda de alimentos. Hoje, muito alimento é jogado fora por conta da legislação não estar atual com os equipamentos, a tecnologia existente para a conservação e manipulação de alimentos. Os envolvidos têm pressa e o vereador Silvio Zimmermann quer encaminhar o anteprojeto ao Executivo ainda este mês. Ficamos definidos com mais três encontros e esperamos finalizar. Até o final do mês, nós vamos fazer esses três encontros para apresentar ao Executivo Municipal uma proposta de legislação na forma de um anteprojeto.